Música O Brasil está batido o martelo, é pré-candidato a prefeito mesmo aqui de cor? Pré-candidato, pré-candidato com responsabilidade muito grande, há muito tempo que a gente tem um trabalho social aqui. Ontem à noite fizemos uma reunião com o PIRER, o diretor municipal, e ficou decidido. Além do que, Alex, o grande compromisso e o apoio dado formalmente do nosso ex-governador Lúcio Alcântara, do prefeito de Maracana, o Roberto Pessoa, nosso amigo pessoal, da deputada federal Gualete Pereira, e da deputada estadual Fernanda Pessoa, e claro, quando começar a andar o município do Icó todinho, muito grande, e para a gente levar o nosso projeto. Música